0-0-1, manis que tá cabeça não guarda de preço Levi autêntico na voz É o mago bom ladrão Chegou pra tiar na gestão Ela me deixou por causa de pouca coisa E hoje tá ligando na intenção da minha De calma, de calma, novinha que eu vou te contar gostoso Amanhã tu me liga e de repente novo 0-0-1, manis que tá cabeça não guarda de preço Com vários carinha, na sua piroca que vem os estressos O nó chegado no peito, me deixa do jeito que leva a visita Cê tá imaginando, vocês são um anjo ou capeta Cê tá imaginando, vocês são um anjo ou capeta Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora, liga toda hora Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora, eles ligam toda hora Tá na seta, manda embora e eles ligam toda hora Tá na seta, manda embora e eles ligam toda hora Ela me deixou por causa de pouca coisa E hoje tá ligando na intenção da minha De calma, de calma novinha que eu vou te contar gostoso Amanhã tu me liga e vem de repente novo Cê já é meu zero e um, não esquenta a cabeça, não gasta pressa Fico com vários carros e embre sua piroca que vem os estressos Tô mastigada no peito e me deixa do jeito que leva a pesceta Cê tá imaginando as suas tomas de roupa preta Cê tá imaginando as suas tomas de roupa preta Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora e eles ligam toda hora Na seta, manda embora e eles ligam toda hora P. 15 na base Mas brava tu já sabe, tá? J.T. L. No Beat